Fala molecada, geração gamer chegando aí com mais um episódio do nosso querido Perebinha Uma situação muito triste aí na Copa de 2026, mas temos que levantar a cabeça Dos males mano, o menor, o Pereba não se escondeu da decisão, lutou até o fim, foi o cobrador de pênalti Mandou uma bola no ângulo que o goleiro misteriosamente conseguiu defender A gente até falou lá na transmissão daquele jogo que cara, na vida real isso nunca aconteceria O cara pegar literalmente uma bola no ângulo e uma cobrança de pênalti com um chute forte Porém o Pereba perdeu, a gente tem que assumir o risco disso E agora é focar no nosso time pra chegarmos em 2030 com tudo E ter a redenção do Pereba na Copa do Mundo E finalmente trazer o Hexa pra nossa seleção Tô falando pra vocês que é vida que segue, ó O Barcelona é o nosso adversário na super final da Supercopa da Europa O campeão da Champions, o Barça, versus o campeão da Europa League, o Leverkusen E disseram aí que o Barça nem tava na última Champions Vai entender, a gente pode conquistar aí o nono título Pra decidir o nosso último jogo com a camisa do Leverkusen Na final da Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique Já pensou, mano? 10 títulos por um time é ídolo eterno sem dúvidas nenhuma Como se trata de uma super final, cês tão ligados, né? 12 minutos, a duração dela Campo Neutro, decisão em jogo único Falamos ao vivo da super final da Supercopa da Europa 2026 barra 2027 Daí a taça linda que o Pereba já teve a oportunidade de levantar uma única vez E vem agora tentando o bicampeonato O mini-monstro tá on, quer apagar o fantasma da Copa E vamos com tudo Pra você que ama a série, curte ela de coração Aqui a gente grava até roco gripado pra caramba Vamos lá, fortalece o trampo aí, mano Detona no like, se inscreve se é novo Vamos rumo a 300 mil inscritos Antes do Carnaval de 2022 Bora então, olha o narizão aí do Richarlison Ele toca na bola e tá rolando Já deu presente Olha o Pereba, vamos, vamos, goleiro Bola de cobertura, golaço Pra começar com tudo Gão, Gão, Gão Bahia, Leverkusen é dele Mini-monstro Ainda bem triste nas comemorações Tá evidente que ele sentiu aquela Copa E meteu um golaço naquele nosso esquema, mano De correr disparado Pra tentar esse erro do PES 2022 Que é o toque de um zagueiro pro meio Quando os caras costumam tocar E a gente acelera no tempo exato Chegamos antes do passe E foi o que aconteceu O Pereba retoma e mete ela de cobertura 1x0 o Bayern Cara, dá pra controlar bem o jogo 1x0 de vantagem é muito bom Porque o Barcelona vai ter que se expor Olha a bola de tabela Pereba devolve E tá dentro Gol 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 Bahia É dele Glorian Witz Camisa 27 Carimbe assina Com assistência de Pereba E na câmera que quer me matar do coração Nessa a gente vê a jogada Se liga o que aconteceu Pereba tocou O camisa 4 lá dentro da grande área Dava condição pro nosso 27 E 2x0 pra cima do Barcelona Pereba já se apresenta Mas o lateral é na área A bola sobra pra ele E pegou de primeira Meu amigo passou perto Barcelona diminui com o Richarlison O Pombo vai lá carimba E coloca o time catalão de volta no jogo Um passe errado pro Pereba A gente tentou recuperar Não deu O lançamento ali O Richarlison saiu livre E tocou no cantinho 2x1 no placar Tô de boa, tô de boa Rola pro pai Pra dominar Capricha Pereba Gol Do Bayer Levertun Sem é dele Pra espantar as chances do Barcelona De tentar o empate Ainda no primeiro tempo Perebinha recebeu Do nosso camisa 11 Já dominou na esquerda Bateu com a direita Indefensável Tem bola esticada E é pro jeito que ele adora Chegou pra bater de novo Cruzado demais Ela morre na linha de fundo Pereba caiu Desarmou Já solta a bola na direita Aí o Paulinho inverte Bolão Bolão Pereba livre Ah velho Ele tocou no camisa 11 Barcelona sai jogando Paulinho tomou Pereba parece livre Ele inverte a jogada Vamos lá Vamos lá Pereba pediu dentro da área Dominou Categoria pura Passou o Barcelona Gol Gol Do Bayer Levertun Sem é dele Red trick dele Perebinha No momento em que o Barça Já tava com o zagueiro no ataque Ficou tudo aberto Pereba matou na caixa Tirou o pênalti ali no carrinho Do jogador adversário E tocou na beiradinha do gol É 4 a 1 Bayer Barcelona volta pro jogo Na saída de bola E o Araújo Ronald Araújo Que deu condição lá Num dos nossos gols Ele faz aí o segundo do Barça E eu acabei apertando o start E nem veremos o replay E é pra correr Ele vem achando espaço Chegou Pereba livre Faz o quarto gol Camisa 2 Salvou Tirou em cima da linha Essa bola Com a bunda Mano É escanteio Barcelona segue tomando ataque Aí Pereba Vamos lá Pereba Vamos lá Pereba Faz gracinha Pereba limpou Vem giro Vai mano Volta a bola Voltei forte Mas ainda com o Leverkusen Pereba pede por cima Vai não enfiar Mano Falta marcada Tem o Bayern Tem o Pereba Girou bonito Bateu no canto Teres tag E não É o outro goleiro aí Que espalma pra escanteio Suizão na verdade Deu falta pro time do Bayern Vem bola cruzada Pereba tenta escapar ali Primeiro pau No travessão Essa bola Aí cruzamento Vem sobra Vai Pereba Ô meu 19 Quase um golaço Do Diaby Vai acabar a partir do Barcelona Tenta o último ataque É desarmado Vamos lá seu juiz A pita não dá mais um ataque Pra gente Boa Mano O Pereba ia sair sozinho Mas sim de papo Ele começa a temporada Eu tava preocupado mano Após a derrota aí na Copa do Mundo Achei que o Pereba ia cair em decadência Mas ele já levantou a cabeça Mete o hat trick Pra cima do Barcelona E aí a gente consegue O bicampeonato da Supercopa da Europa Bora levantar o caneco Então Pereba Agora como capitão Na primeira não era O Bayern de Pereba É super campeão Bicampeão Da Supercopa da Europa E bora pra final da Supercopa da Alemanha Agora em busca do décimo título Com a camisa do Bayern É negócio fora de série mano Preparados então pra final mano Final linda da Supercopa da Alemanha Os times já estão em campo Novamente com 12 minutos de duração Pra ter muito mais emoção Pode ser também o nosso bicampeonato Dessa Supercopa E é claro mano O maior objetivo O décimo A décima taça E encerrarmos Encerrarmos nossa passagem aí pelo Bayern Como um grande herói Um grande ídolo O maior de toda a história Bola já ta rolando O Pereba já pega a primeira E vamos buscar o passe No Paulinho Sobrou o livre Brate Bate 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 Rolou Pereba guardou Guardou de novo Com um minuto Gol Do Bayern Leverkusen Perebinha 1x0 O rei da rapidinha Ele é muito ligeiro Ele faz gol em final Com um minuto sempre Essa vez dando toque pro Paulinho Achei que ele ia chutar A gente pediu a bola Ele rolou E o Perebinha de frente guardou 1x0 Pra cima do nosso Até no início temido Bayern de Munique E depois cara Acabou se tornando O nosso saco De pancadas Em finais Pereba dominando Tentando escapar E da falta Dá um corte pra lá Dá um pra cá Vai olhando espaço Boa bola aí Pro nosso latera Mete na área O Rola O Rolou mano Rolou Vai pra cima deles Pereba Ameaça ali O drible Canetaça Que isso Pereba Mano do céu Essa nem eu acreditei Que a gente conseguiu Mano Só no replay da jogada Pra ver o lance Caraca mano Bota uma câmera assim Se liga Pereba foi pra lá Ameaçou o drible Meteu canetaça No cara Que veio igual Um gol Pra cima dele Arriscamos o chute Fomos travados Mas bola segue Com o nosso time E pode ser uma enfiada De bola aí no Pereba Sozinho Pereba Me entrou Gol 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 Do Bayer Leverkusen De novo dele Sempre ele Perebinha Marca o segundo Depois de dar uma caneta Magnífica Pra cima do Camisa 6 E na sequência Do lance Recebeu um bolão Soltar um pancadão Na bochecha da rede Finalização Tá como Tá afiadinha Moleque E o passe foi de letra Tá no detalhe aí Pra vocês verem Mais um cara Mais um gol Paulinho 3 a 0 Virou passeio Pra cima do Bayer de Munique Ficamos ali Travados no meio campo Na tentativa desse passe O lance Seguiu um bolão Pro Paulinho Ele bateu Na saída do goleiro E que isso Bayer Leverkusen Humilha não O de Munique 3 a 0 Voltamos pra ajudar O nosso time aí Tá 3 a 0 Olha onde tava o Pereba Ele ficou de olho A batida de longe O nosso goleiro defende Mais uma sobra O Bayer de Munique Começa a pressionar Vai tentando mais uma Aí com o Coman Dentro da área Vai buscar o drible Jogada individual Vamos lá time Retoma essa pro contra-ataque Pereba sobe zonhando E ficou na boa Pede o lançamento Vai manda 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 Aqui Bola pro Pereba É pra matar É pra matar Mais um morto Vai Pereba Perdeu Eu não acredito Eu não acredito A gente correu A gente disparou Ficamos na mesma linha Do último jogador Pra receber o lançamento Na frente Olha aí Pereba Pereba Tu não erra um gol desse Cara Não pode Não pode Tem falta aí O Bayer de Munique Sané na batida Botou lá dentro O goleiro não deixa Salvou Mano O jogo começa a ficar disputado Quando já tava 3 a 0 Pra gente Outra bola do Bayer de Munique Mais um giro Pancada no canto Nosso goleiro vai trabalhando bem Enfiando o braço Pra dentro do gramado Camavinga tava pedindo essa bola Aí no escanteio Ela veio na medida Dá mais a cabeçada Segundo tempo Tem falta pro Bayer de Munique O goleiro Mano Deu gol Deu gol Gol do Bayer de Munique Leroy Sané Em cobrança de falta Primeiro O nosso goleiro pegou É se ele pegou Mas disseram aí Arbitragem Pelo menos Que foi dentro do gol A gente vai conferir agora Por essa câmera Mano Será que eles roubaram? Será que eles roubaram? Não, mano Realmente o nosso goleiro Pulou com a mão Dentro do gol já E a bola já tinha entrado Realmente Gol Bem marcado O Bayer tá jogando Muito mais O Bayer de Munique Outra chance Que os caras perdem E se marcaram 3x2 O jogo volta A funcionar O Alaba fez uma falta ali Vamos ficar de fora da área Só esperando o rebote Cruzamento Primeiro Pau É gol Do Leverkusen Bola na rede 4x1 Pra sacramentar Aí a derrota Do Bayer de Munique Bela Arábia De cabeça Faz o quarto Do nosso time E vamos Mano Goleirinho Mão de alface Pereba Aí já busca o lançamento Boa bola Deu embaixadinha Chamou Provocou Pereba Pegou Rebote Opa Levantaram O mini monstro Ele segue no lance E divide essa bola Tá com o goleiro Ou com o zagueiro O toque Tá bela Paulinho tentava lá na outra ponta Preferiu agora na direita Aí o Pereba dominando Vamos pegar o Davis Nossa Davis Alaba Tomou uma entrada violenta Do Pereba Cartão amarelo Lewandowski Agora já tá no jogo Pegou essa bola Bateu ali forte O goleirão Espalmou Bayer de Munique Desconta com o Kimmich 4x2 No placarro Olha só a jogada Veio de pé em pé Até chegar No zagueiro Que tocou pra ele Voltou Lewandowski Aparou pro 6 Bola lá dentro Vai acabar o jogo Vamos pedir o lançamento É a última bola Aí vai terminar Mano O juizão Olha no cronômetro Hans Dele Bate Acabou 10 títulos Com a camisa Do Bayer Leverkusen Uma história gigante Perebinha se despede Jogando o fino Do fino Agora vamos aguardar Aí mano As ofertas Que vão surgir Pro nosso Mini monstro Partir pra buscar Novos objetivos Na carreira E claro mano Visando A Copa do Mundo De 2030 Essa não sai Da nossa cabeça Já tá saindo Olha como é linda Danada Pereba ergue Mais uma O ombro Quebrou Nessa passagem 10 títulos Incríveis Bicampeão Agora Da Supercopa Da Alemanha Depois dessa Última vitória Aí mano Ficou provado Realmente Que chegou A hora Da gente sair Né mano Não tem mais Adversário Pro Pereba Na Alemanha 5 jogos disputados Nessa temporada E 8 gols Marcados Tem anúncio De convocação Pereba tá de volta Mas tá lesionado E ainda tem o anúncio Do melhor jogador Do futebol europeu E o fechamento Da janela Até agora Não tem negociação Pereba de fora Então da estreia Da Bundesliga E agora tem o anúncio Mano A gente perdeu De 3 a 0 Do Bayern de Munique Sem o Pereba É complicado Vamos agora Pro anúncio Do melhor jogador Do futebol europeu Da última temporada Mas tem negociação Tem oferta Chegando Pro Pereba Já já A gente vai olhar Essa oferta Vamos ver agora Então O anúncio Será que o Pereba Levou mano Ele conquistou Simplesmente tudo Foi artilheiro De tudo E o melhor do futebol europeu É Perebinha Pericles Pereira Da Silva É do Brasil Ele conquista O melhor jogador Do futebol europeu É isso aí Pereba Estamos no esquema Agora Pra ser o melhor Jogador do mundo E temos a oferta Pra aceitar Ou recusar Mano Tá dramático Vida dura Pro Pereba No próximo episódio Tem a partida De despedida A gente vai assinar Com esse novo clube E vocês vão ficar curiosos Tamo junto sempre E até o próximo vídeo Que pode sair hoje Depende de bater A média de likes Aí 1.200 Eu solto o episódio Ainda hoje